Siga no Instagram, Álvaro CDs 49 Eu sobrevivi até aqui Tenho histórias pra contar, eu vivo Dá uma olhada no pescoço, tem um brilho, vive, yes Sigo tranquilo, eu nunca tô no estresse Deus vai guiar De viagem marcada só com a idade Deus manda esses comédia com habilidade Muito chique, bebê, com essa lalá, lalá Tocando no Brasil em todas casas Então a ponta é o trio, joga pra cima Fim de semana no Rio, mina e piscina Sabe que é trinta pra um, muda esse clima Diamante, rosê, me deixa em jalandar O testinho, o perfume mais caro e o cabelo sempre alinhado O segredor do favelado é ter abitidoado Ela com a bolsa da frente e eu de lá costada É bom que se usam me passar que não arruma nada O perfume mais caro e o cabelo sempre alinhado O segredor do favelado é ter abitidoado Ela com a bolsa da frente e eu de lá costada É bom que se usam me passar que não arruma nada Deus vai guiar De viagem marcada só com a idade Devendo esses comédia com habilidade Muito chique, bebê, com essa lalá, lalá Tocando no Brasil em todas casas Então a ponta é o trio, joga pra cima Fim de semana no Rio, mina e piscina Sabe que é trinta pra um, muda esse clima Diamante, rosê, me deixa em jalandar O testinho, o perfume mais caro e o cabelo sempre alinhado O segredor do favelado é ter abitidoado Ela com a bolsa da frente e eu de lá costada É bom que se usam me passar que não arruma nada O perfume mais caro e o cabelo sempre alinhado O segredor do favelado é ter abitidoado Ela com a bolsa da frente e eu de lá costada É bom que se usam me passar que não arruma nada A rocha 10, o canal da sofrência Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Parece injusto pra você Você e ela pensando em você E quando menos perceber Alguém vai pensar nela por você Vê se se toca, rapaz Ela não aguenta mais Já tá criando coragem Pra te deixar na saudade Ela ainda tá aí Ela ainda sorri O amor é o único motivo Pra ela não desistir Ela é só coração Você tá com ouro na mão Vacila, não vacila Vacila, não vacila Ela ainda tá aí Ela ainda sorri O amor é o único motivo Pra ela não desistir Ela é só coração Você tá com ouro na mão Vacila, não vacila Vacila, não vacila Vacila, não vacila Mais uma Chora, playboy Parece injusto pra você Você e ela pensando em você E quando menos perceber Alguém vai pensar nela por você Vê se se toca, rapaz Ela não aguenta mais Já tá criando coragem Pra te deixar na saudade Ela ainda tá aí Ela ainda sorri O amor é o único motivo Pra ela não desistir Ela é só coração Você tá com ouro na mão Vacila, não vacila Vacila, não vacila Ela ainda tá aí Ela ainda sorri O amor é o único motivo Pra ela não desistir Ela é só coração Você tá com ouro na mão Vacila, não vacila Vacila, não vacila Não vacila, não vacila Nade-son O ferinho Desce mais uma dose Pros cachaçeiro, véi Aceitou tudo de você Tirou de mim Só pra te dar prazer Troco meu jogo por novela Meu futebol por cem mil rosas amarelas Perde a cabeça sempre que eu esqueça Um dia e um mês do primeiro beijo E no banheiro sempre reclama Do meu jeito de menino Quem só te ama Meu sentimento não te engana Você não pode saber Que não sou nada sem você Mas se você partir Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Seresta pra paredão E pra tocar no seu coração Perde a cabeça sempre que eu esqueça Um dia e um mês do primeiro beijo E no banheiro sempre reclama Do meu jeito de menino Quem só te ama Meu sentimento não te engana Você não pode saber Que não sou nada sem você Mas se você partir Eu não vou aceitar 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 Mandei, tô com saudade e já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grau e até sarei na hora E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó, chegou um ar Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação E nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Foi um áudio que dizia, então volta pra mim E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó, chegou um ar Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação E nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia, então volta pra mim Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia, então volta pra mim Dói saber Que os nossos filhos nem vão nascer Dói saber Que não vai ter festa E nem brigar pelo seu buquê Se eu quietasse a boca Evitava esse choro, esse cheiro odial Na rua E a fumaça na sala E o cinzeiro cheio Te arrependi, não é dor Eu perdi minha chance Quando me entreguei Pra outra alguém Se não for com você Não vai ser com ninguém Dói saber Que os nossos filhos nem vão nascer Dói saber Que não vai ter festa Nem brigar pelo seu buquê Dói saber Dói saber Que os nossos filhos nem vão nascer Dói saber Que não vai ter festa E nem brigar pelo seu buquê Evento cancelado Vencido diferente Cor de vermelho pra seguir em frente E eu Eu perdi minha chance Quando me entreguei Pra outra alguém Se não for com você Se não for com você Não vai ser com ninguém Dói saber Que os nossos filhos nem vão nascer Dói saber Dói saber Que não vai ter festa Nem brigar pelo seu buquê Dói saber Que os nossos filhos nem vão nascer Dói saber Que não vai ter festa Nem brigar pelo seu buquê É vento cancelado É vento cancelado Vestido diferente Cor de vermelho pra seguir em frente E eu Eu sigo Soteiro pra sempre Dói saber Que os nossos filhos nem vão nascer Dói saber Que não vai ter festa E nem brigar pelo seu buquê Que um dia a gente não separa Eu sou teu fogo Você me abraza Água de chuva em nós Quando o clima está quente Quando falo baixo você grita A gente briga Mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Deseja eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é seu Tordinho o seu Seu coraçãozinho é meu Tordinho o meu Quando falo baixo você grita A gente briga Pois o meu coração é seu Tordinho o seu Seu coraçãozinho é meu Tordinho o meu O meu coração é seu Tordinho o seu Seu coraçãozinho é meu Tordinho o meu Mais uma da Sereja do Ferinha E essa daqui machuca demais Você diz que não faz amor com mais ninguém Está sofrendo agora, juro que estou bem Se arrepende, chora por mim, deixa pra trás As alianças que eu comprei Tive que guardar Todos os sonhos que eu sonhei Se foram pra não mais voltar Você foi meu grande amor E eu sempre só fui Seu bem Te entreguei meu coração Não importa quem errou Já chorei demais por não ter você Dei adeus Dei adeus Dei adeus Se arrepende, chora por mim, deixa pra trás E as alianças que eu comprei Tive que guardar todos os sonhos que eu sonhei Se foram pra não mais voltar Você foi meu grande amor E eu sempre só fui seu bem Te entreguei meu coração Não importa quem errou Já chorei demais por não ter você Dei adeus, dei adeus a essa paixão Quem não foi sofrível, coloca o capacete O risco de um solteiro quando ingere algo É perder o celular numa balada Embebedar na volta e errar de casa Amanhecer com alguém que nunca viu na vida Apagar o caminhão de histórias que postou Mas não devera Mas são risco de solteiros normais Que sai dano e se tanto faz Mas não é meu caso O risco que eu corro é te perdoar No auge do meu alto Que nós dois não me arrependo de tudo Dos trocentos te amo Dos beijos suando Das noites que nós dormimos juntos Mas às três da madrugada Mas às três da madrugada Rodado na rua A carência procura um assunto E eu vou atrás de quem eu fojo Que nós dois não me arrependo de tudo Dos trocentos te amo Dos beijos suando Das noites que nós dormimos juntos Mas às três da madrugada Rodado na rua A carência procura um assunto E eu vou atrás de quem eu fojo Você é meu perigo moturno Pra todos os motoristas de aplicativos Que ouvem o ferinha aquele abraço Galera dos paredões Estouro o ferinha Amanhecer com alguém Que nunca viu na vida Apagar um caminhão de sódio Que postou mas não devera Mas são riscos de solteiros normais Que sai dano se tanto faz Mas não é meu caso O risco que eu corro É te perdoar no auge do meu alto De nós dois eu me arrependo de tudo Dos trocentos te amo Dos beijos suando Das noites que nós dormimos juntos Mas às três da madrugada Mas às três da madrugada Rodado na rua A carência procura um assunto E eu vou atrás de quem eu fojo Você é meu perigo moturno E eu vou atrás de quem eu fojo Você é meu perigo moturno Se é mais um do ferinha Já sabe que é pra sofrer Já tentei de várias formas nos valorizar Só que ela mesmo deu motivos Pra terminar Não sei qual o remédio pra esse problema Enquanto isso eu vou enchendo a cara Nos vasinhos da esquina Tentando superar essa menina Jura eu tento, aguentei E agora não dá Vou sair pra curtir Pra me divertir Vou beijar Vou focar em outras bocas Esquecer quem me fez de trouxar Vou sair pra curtir Pra me divertir Vou beijar Vou focar em outras bocas Esquecer quem me fez de trouxar Vou superar Vou superar Dessa vez não vou mais voltar Não sei qual o remédio pra esse problema Enquanto isso eu vou enchendo a cara Nos vasinhos da esquina Tentando superar Tentando superar essa menina Jura eu tento, aguentei E agora não dá Tentando superar Tentando superar Tentando superar Tentando superar Vou focar em outras bocas Tentando superar Tentando superar Tentando superar Dizem que eu ando bem melhor depois que eu terminei E todo mundo consegue enxergar o quanto eu melhorei Engraçado ver eles pensando que eu tinha isso de ver Eles vão entendendo que o problema nunca foi você Se não tivesse deu não ia me resolver Tava confortável, né? Mas ninguém aprende assim, aprende Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim De novo Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Menos você Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se não tivesse deu não ia me resolver Tava confortável, né? Mas ninguém aprende assim, aprende Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim De novo Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Siga no Instagram, Alba dos CDs, 49 Pede o que fazemos Se tu me deseja, te quero também Hoje está alqueando você Diz o que fazer Pode ser no sigilo pra não se complicar Você namora e eu não quero treta mais Não precisa ficar solteira Ninguém precisa saber Eu não vou me envolver Tudo que rola tem que ser por prazer Não existe sentimento entre eu e você Pode me usar só pra te satisfazer Eu não vou me envolver Tudo que rola tem que ser por prazer Não existe sentimento entre eu e você Pode me usar pra te satisfazer É o Ferinha Repertório pra tocar em todos os paredões Meu parceiro Alisson Vaqueira Aquele forte abraço Alô, Leia de Julgações História, Ferinha Alba Pede o que fazemos Se tu me deseja, te quero também Tô estalqueando você Diz o que fazer Pode ser no sigilo pra não se complicar Você namora e eu não quero treta mais Não precisa ficar solteira Não precisa ficar solteira Ninguém precisa saber Eu não vou me envolver Tudo que rola tem que ser por prazer Não existe sentimento entre eu e você Pode me usar pra te satisfazer Eu não vou me envolver Tudo que rola tem que ser por prazer Não existe sentimento entre eu e você Pode me usar pra te satisfazer Siga no Instagram Alvaro CDs 49 O teu próximo amor Não tem culpa do anterior E dos problemas que ele te causou E tem alguém querendo ser A melhor pessoa pra você Preocupa não Pra esse problema eu sou a solução Não vou fazer mal pro seu coração Eu não sou ele Eu não sou ele Eu não sou ele que te machucou Eu não sou ele que te enganou Quem tá falando é seu futuro amor Eu não sou ele Eu não sou ele que te machucou Eu não sou ele que te enganou Eu não sou ele que te enganou Quem tá falando é seu futuro amor Esquece tudo o que passou Oh, 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 oh Eu sou a solução, não vou fazer mal pro seu coração Eu não sou ele, eu não sou ele que te machucou Eu não sou ele que te enganou Quem tá falando é seu futuro amor Eu não sou ele, eu não sou ele que te machucou Eu não sou ele que te enganou Quem tá falando é seu futuro amor Esquece tudo o que passou Faz amor comigo só hoje Se ele te ligar cê faz um doce Sinto saudade do seu corpo no espelho Do seu beijo com sabor de bababu vermelho Daquele amorzinho de arrepiar o cabelo Não tô falando que é pra você terminar Mas se quiser dar um miguel nele ainda hoje Dá tempo Aperte o pause e não se arrelacionamento Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Se ele te ligar cê faz um doce Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Se ele te ligar cê faz um doce Faz amor comigo só hoje Sinto saudade do seu corpo no espelho Do seu beijo com sabor de bababu vermelho Daquele amorzinho de arrepiar o cabelo Não tô falando que é pra você terminar Mas se quiser dar um miguel nele ainda hoje Dá tempo Aperte o pause no seu relacionamento Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Se ele te ligar cê faz um doce Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Se ele te ligar cê faz um doce Olha que faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Se ele te ligar cê faz um doce Faz amor comigo só hoje 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 Amém. 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 Amém.